Mamba 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 Estamos doer Estamos doer Alô, 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 alô Moçambicanos Já chegou, é aqui o local do crime O local do crime, estamos doer Já está aqui a espera dos Mambas Hoje não vai falar, é aqui o local do crime Já estou aqui até as 18 horas Chapa Moçambique Moçambique Jogo às 15 horas Mesma hora em Moçambique Com transmissão em direto Na televisão de Moçambique De Francistão A 450 km de Gabiron No Botsuana Para a televisão de Moçambique O 가장 imperfectão A deadocação Coincente Demarei O destino Claro em nome Nós vamosimy Minha O Minha Minha кто Minha 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 Obrigado.